Essa derrota que tira o segundo em colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, o momento difícil que a gente passa, a gente veio com a intuíde de buscar o resultado positivo, conquistar os três pontos aqui, infelizmente a gente não passa por um momento bom, o cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele, ter paciência, pedir mais uma vez, desculpa o torcedor, talvez pode ser um discurso que já vem virando rotina, mas é pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos dois jogos que a gente tem em casa para conquistar duas vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, imagino, da torcida sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. É um momento muito difícil, é um momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tenho o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado, vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo para lamentar, infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os dois jogos aí que estamos em casa, vamos tentar usar o fato de casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que está fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que está faltando para o Flamengo aqui? O gramado não era bom, mas o que você acha que está faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Tem, ainda tem, que botar desculpa no gramado, está ruim o gramado, mas estava ruim para os dois times, infelizmente estamos criando, a bola não está entrando, continuar trabalhando, humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar, e é isso, melhorar e melhorar, acho que essa é a palavra. É, não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que diz...